Ei delegado Ei Vamos se virar aqui com o João Porque na delegacia não tem nada hoje Com certeza, meu delegado E do jeito que vai, eu vou abandonar essa delegacia Porque eu não vou morrer de fome lá não Vamos se virar no João por hoje Bora se virar, delegado E é bom Muito bom, delegado Ei Joaquim Vocês três estão fazendo o que aqui? Que três? Não tem três aqui não, Joaquim Olha o outro aí delegado Sim, o outro aí é o amigo dele Ei, tá indo pra onde essa carreira? Eu tô indo pra casa, delegado Joaquim, você vai pra casa, eu sei que você não tá muito ocupado Dá pra você fazer um favor pra mim? Dá na hora, delegado, pode ver Você vai lá na casa de São Mané, diga a ele Que manda a minha encomenda que ele tá devendo Se daqui pra uma hora não chegar Você diga ele que eu vou dar uma pisa nele de tirar o colo dos pinhaços Pra ele poder respeitar a autoridade Diga ele que ele tá indo ao delegado, Benedito Pinotti Vai lá Pra ele deixar lá Comendo que ele tá me devendo Agora vai deixar E vamos pra delegacia, espera lá A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo Fatura tem de montão Eita turma boa Bom dia Bom dia O que foi que vocês já fizeram hoje O que nós somos acostumados a fazer todo dia E o que é? Nada Eita Puxaram todas as treze A Semané viu A Semané Mas tem uma coisa viu Que eu vou explicar vocês já já viu O que é papão? O que foi? Tudo bom? Tudo bom Já cozinhou o feijão Já cozinhou o feijão e cozinhou o pão também Vai Vai tirar Opa Tira Eita Aqui é Léa que trabalha Menino No Japão Que eu vou ir Ô Léa Léa Mudando de assunto Eu vou perguntar Umas coisas ao cê agora viu Olha viu O que é que Italitinha é de um jeito Jureminha é de outro jeito E Filó é de outro jeito Envercurucá Você está começando a montar besteira né não Besteira não É que Italita parece com Jurema E nem Jurema parece com Filó viu E é obrigado que não parecia com as outras outras é? É Parece E também não parece com eu Não parece com eu Viu Véa? Viu Ô véi safado desse véi Não sei não viu Depois nós vamos saber disso viu Depois nós vamos saber disso viu Depois eu tenho uma conversa com você viu E eu também Véculucá viu E a conversa é feira não é de cadeira não Seu Maracué Oi Eu vim lhe dar o recado que o delegado mandou Recado bom não é? Viu aí Véculucá Viu Oi Véculucá Depois que eu me endereitei Que eu fiquei Me regenerado Viu As coisa vai melhorando Só tá melhorando Que eu não faço mais coisa errada E tá bom demais Diga meu filho O recado que o Benibito mandou Sua mulher O delegado cabeça de touro Diz que o senhor fosse deixar a encomenda dele Agora Oi E fosse deixar a encomenda lá na delegacia viu Porque senão ele vinha aqui e levava o senhor algemado debaixo de peia E que encomenda é essa? Que Benibito mandou a buscar? Papai Que encomenda é essa que o Benibito mandou a buscar? Eu sei o que era E o que era? Eu vou dizer você agora Naquele dia da armadia Sim Que o delegado pegou eu no Quixó Sabe o que foi que aconteceu? Sim Pra ele não prender eu Sim Eu comprei ele fiado Pelo quilo de linguiça Pelo quilo de linguiça Pelo quilo de linguiça Pelo quilo de linguiça Aí ele mandou cobrar pros lacunhos Mandou cobrar não Aí você não tem vergonha não é? Não Eu tenho Pra um quilo de linguiça fiado Qual é o melhor? É ter vergonha e ficar preso Ou ficar solto sem vergonha É melhor ter ter vergonha Não senhora Olha Após eu vou lá na bodega de seu César Comprar essa linguiça Pra eu dar o delegado não ele vai prender eu viu? Me dê o dinheiro Pra você comprar linguiça? Sim Pra eu dar ele Dó nada? Dó não Após eu vou atrás de linguiça Sei lá onde for Eu vou deixar o delegado prender eu E dar mais um rapido Você vai mas ninguém vê ele Prende eu arrumo Bom dia seu César Bom dia seu Mané Tudo bom? Tudo bom Seu César Faça aí minha conta Mas sua conta já está feita aqui Quanto deu? Quanto deu? Deu 290 290 Então para resolver ligeiro Sabe? Porque eu gosto de ajudar as pessoas Hoje eu vim para lhe ajudar Me venda aí um quilo de linguiça Quanto é o quilo de linguiça? 10 reais Pois me venda um quilo de linguiça Fiado em nota aí Para inteirar os 300 Não seu Mané Mas pera aí Você disse que vinha me ajudar Pensei que você ia pagar Vai comprar mais fiado? Não, não dá certo não Aí não venda aí uma não? Venda não Ah pois me venda na conta de seu Tonho Não venda também não Naquele dia você comprou Dizendo que eles tinham mandado comprar Até hoje Perdi aquela coisa Eu fiquei com tanta raiva E rasguei até o papel Ô seu César Venda na conta de do céu? Também não Porque ela disse que não venda esse Nada a você na conta dela Ah pois venda na conta do delegado Cabeça de todo Aquele tal de delegado Nem aqui ele anda Nem conheço Tem jeito não Pode não ter o que fazer não Bom dia seu Mané Ô seu César Ô seu César Seu César aqui tem linguiça? Tem Eu quero que você me venda um pacote Você me vende? Venda, está ali Pode pegar no meu corpo que fez ali Pega essa colinha aí e coloca dentro Eu quero que você note aí, viu? Nota, nota Seu Antônio Opa Seu não se... Olha aí Já está bem perto Já está quase pronta, viu? A linguiça, viu? Ô seu César Que almoço tarde é esse? Seu Antônio Porque a bicha estava gelada Se eu soubesse ela tinha nem Não se preocupe não, vai ligeiro Seu César Ô Me dê uma aguinha, rapaz Estou morrendo de fede Seu Mané, o senhor pode entrar Eu vou estar em cima da mesa Eu não vou dar o senhor não Porque eu estou... Eu vou dar atenção para o vizinho do seu Antônio, viu? Mas o senhor pode entrar Pode entrar Hum... Você dá atenção a toda poiqueira, um Pucarizado Eu não gosto de entrar em casa sem Sem o dono estar mais eu não Não, o senhor pode... É, seu Mané pode entrar Não tem nada para levar não Pode... Pode entrar, pode entrar Seu Sérgio, e se... Se tivesse alguma coisa para levar Você acha que um homem direito Que nem seu Mané Com vaiba branca Pai de neto e bisneto Ia carregar as suas coisas, seu Sérgio? Não, seu Mané não estou falando não Você não carrega nada não Ah, posso entrar? Pode, pode entrar Eu vou estar em cima da mesa, viu? Viu? Obrigado, seu Sérgio Pela confiança, viu? Pode entrar, seu Mané Tá bom Você disse o que com ele, velho? Tchau, tchau Delegado! Delegado! Pronto, delegado! Opa, seu mandeiro! Seu mandeiro, eu tô olhando aqui, o recado que eu mandei era pro senhor chegar aqui de uma hora. Já é uma e cinco. Não, delegado, o negócio que nós fizemos não foi pra mandar eu lhe dar um quilo de linguiça pra você não me prender? Foi esse mesmo, delegado. Aí foi, meu filho, eu perdi e resolvi, delegado, trazer torrada, viu? Ainda mais, uma garrafa de vinho que eu fui comprar lá na bodega pra nós beber aqui e comer com linguiça. Eu, você e o Pato Roupo. Pato Roupo. Ô, seu mané, o senhor é gente boa e de barriga cheia. É? Um homem que nem o senhor, seu mané, eu não prendo nunca. Seu sério? Oi! Vai lá saber se essa linguiça já torrou? Seu Antônio, eu vou agora. Seu Antônio, o senhor já tá com fome? Faz tempo que eu tô com fome. Já é mais de uma hora, seu sério. Seu Antônio, é porque o senhor também é isso, Antônio. É muito agoniado também, Antônio. Que agoniado? Se eu soubesse que era desse jeito, eu tinha ficado aí. Seu Antônio, a linguiça tava gelada, mas eu vejo já, viu? Seu Antônio, é, tá certo, tava gelada, demora a tua rameira. Seu Antônio, remassada, danada, eu vou. Aí, por último, quem entrou aqui não foi seu mané? Aí, será que foi ele que carregou aqui e roubou a linguiça? Seu Antônio, por último aqui, quem entrou aqui só foi ele? Então, se foi ele que entrou por derradeira, não foi outra pessoa. Só foi ele. Ele não tem vergonha na cara, não. Ele faz todo papel, papel miserável. Seu Antônio, o senhor tá com fome e eu também, seu Antônio. Ah, negócio danado, viu, seu Antônio? Eu sei se eu soubesse, eu não tinha nem vindo. Seu Antônio, o que é que nós vamos fazer agora, seu Antônio? É bom dar parte daquilo sem futuro. Aquele tromba de porco. Vamos entre a parte mais. Se ele aprende a entrar nas casas dos outros, sai direitinho. Entra e mais sai direitinho, que nem eu entro e saio. Se eu estou, depois vamos dar parte daquilo sem futuro. Nós vamos agora. Vamos, delegado, coma aí um pedaço. Vamos comer aí, seu mané. Seu mané, olha a linguiça boa. Viu que linguiça boa, delegado? Viu que linguiça boa, delegado? E viu que um caba cumpridor dos seus deveres? Eu só faço meus negócios certo. O que eu prometi, eu não disse a você que eu chegava na hora e cheguei? O senhor tem qualidade, seu mané, o senhor... Delegado! Escuta, escuta, senão eles escomem tudo que eles vêm morrendo e eles escomem. Escuta, delegado, escuta a vulgaridade, delegado. Olha quem são, quem está aqui hoje? Olha o seu mané, está aqui. Delegado, eu vim prestar queixa de seu mané que ela acabou de me roubar agora lá em casa. Hum, vixe! É verdade, seu mané? É verdade que o senhor roubou na casa dele? O que foi que o senhor roubou e cadê o produto que o senhor roubou lá na casa dele? Ah, você quer saber tudo direito agora? Você vai saber, viu? Sim. Você se lembra naquele dia que você fez a armadilha? Sim. Para pegar eu lá no Quixó e eu caí na armadilha? Sim. Diga aí, eu não prometi a você, para você não prender eu. Um quilo! Ei, ei, ei! Espera aí, seu mané. Um quilo! Não, tá bom. Um quilo! Espera aí, seu mané, eu resolvo aqui com o senhor Sérgio. Seu Sérgio, o senhor tem prova que ele roubou lá na sua casa? A prova é eu e o senhor Antônio. Não foi o senhor Antônio? Seu Antônio, o senhor é a prova que ele roubou? O senhor viu ele roubando lá na casa do seu Sérgio? Delegado, pegando assim com as mãos, eu não vi não. Mas foi o derradeiro que entrou na casa do seu Sérgio. Eu vi ele entrando. Mas pegando assim, roubando, eu não vi não. Mas ele entrou lá. Viu, viu, delegado? Depois que ele entrou, não entrou ninguém mais lá na minha casa. É. Olha, seu Sérgio, o senhor não tem prova. O senhor Antônio também não prova que viu ele roubando. Portanto, nós vamos ter que prender o senhor por calúnio e defamação. E um processo, delegado. E danos morais. Um processo por danos morais, pra ele respeitar um cidadão de bem que viveu. Portanto, o senhor tá acabando levar ele que eu levo isso aqui. Delegado, que... Que derradeiro não pensa essa, delegado? Que derradeiro? Que insiste isso? Que insiste que você tão... Passa, 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 passa. Eita! Eu não disse, seu Sérgio, que você não se acompanhasse com quem não presta?